A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está ligado? Faz tempo já? Quem falta confirmar? Cara, é chato, gente Não tem ideia Quem falta confirmar? Quem falta confirmar? Quem falta confirmar? Quem falta confirmar? Bem da Veio Verso Convite Non Vamos Buen Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí galera Última etapa Já numa subida aqui Desgraçada Meia hora subindo já Inclinação aqui Vinte e pouco Trinta por cento As pernas não respondem mais Não tem mais força pra pedalar Isso porque a gente não deu nem 10km Tá gemendo ali Será que tá duro? Não tem mais Não tem mais Não tem mais Não tem mais força pra pedalar 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal A parte de baixo da cidade Passito, passito Se inscreva no canal A gente finalmente acabou Sete dias de pedal A parte de baixo No, thank you But we're good week No, great week Congratulations Thank you Thank you O que é a situação? Muito duro, certo? Muito duro, certo? Sete dias inesquecíveis. Muito obrigado. A camisa é a mais dura de minha vida. Parabéns, Carlos. Valerio, parabéns. Parabéns. Muito, muito, muito. Sete dias aqui, man. Essa camisa é a mais suada da minha vida. Finisher. Satisfação demais, mano. Foi louco demais. Felicitaciones. Parabéns, velho. Felicitaciones. Terminaste. Olha, salvo. Famoso assinando. É muito famoso. Obrigado por tudo aí, cara. Que isso, cara? Foi louco demais. Vou sair com o dia mais insano. Loucuragem, eu tava certinho. Eu tinha gostado, cara. Isso é o relógio do Brasil, Alisson. Relógio do Brasil muito belo lá com o Brasil. Foi louco demais. Obrigada. Qual é a coisa mais doida que eu já fiz? Aqui um dia tem mais sete, cara, vai no Brasil Ride Pelo amor de Deus Segunda ultramaratona do ano Vou estar descansando Tem mais uma ainda Tem mais uma doida pra caralho Já devo estar com umas 44 corridas Esse ano já? Esse ano tem mais um de sete dias Tem mais brasileiro, tem big bike Vai dar pra fechar com 51, 53 corridas do ano Pelo amor de Deus Por isso que o cara anda igual uma moto E aqui de frente É a cafeteria Se quiser É galera, terminei aqui Sete dias de pedal Olha a festa que está aqui A festa foi a coisa mais dura Que eu fiz na minha vida Mais difícil, mais sofrida Mais doida Choro, risada Tudo envolvido Sete dias pedalando Hoje eu não tinha força pra nada Hoje eu nem levanto da cama Mas o dever é esse Aqui ó Camisa de finisher E a tão sofrida medalha Olha Vou enquadrar tudo isso aqui Valeu galera Um abraço Até a próxima Vai demorar um pouco Tchau 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 Tchau